Hoje, pessoas, eu quero trazer a respeito de um personagem que está nesse universo de Pop Playtime e que é um tanto quanto estranho, pois algumas pessoas vieram me falar dele, vieram me perguntar o que seria, o que está acontecendo e eu gostaria de falar a respeito do que é esse bicho, o que está rolando, que é um bicho chamado Killy Willy. Sim, pessoas, seria um novo modelo de Hugwug e que ele estaria dentro do jogo de alguma forma e que esse bicho faz parte das coisas e tudo mais. E eu falei, mas eu não vi esse bicho em nenhum lugar, eu não vi esse bicho em nenhum canto, o que está acontecendo? Eu fui até dar uma olhada e existe até pelúcia desse bicho, o que me fez ficar confuso. Será que esse bicho é oficial mesmo? O que está rolando? O que é esse bicho? Da onde a galera tirou que esse bicho existe? O que está rolando? Eu nunca vi esse bicho, eu joguei os dois capítulos e não vi em lugar nenhum. Então, pessoas, eu vou trazer tudo o que está rolando, o que é o mistério desse personagem escondido, entre grandes aspas, dentro do Pop Playtime. Então, pessoas, antes de nós irmos esclarecer tudo para vocês, deixe o gostei, se inscreva no canal, ative o sino para vocês não perderem mais nada do que está acontecendo aqui. São dois vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Então, pessoas, aquela coisa, né? É um vídeo meio que de mistério, mas também um pouco de teoria, então senta aí, acomode-se, senta à direita aí na cadeira ou no sofá e vamos dar uma olhada nisso aqui, que é a respeito do Killy Willy. Ok, pessoas, o primeiro capítulo de Pop Playtime, eu acho que não precisa nem dizer o quão impactante foi para essa nova onda de jogos de terror independentes que estão aparecendo. A gente viu agora a Manda The Adventure, ele tem algumas coisas surgindo, né? Desse jogo tanto quanto atacado. Mas agora, pessoas, parece que o Pop Playtime também veio para ficar. E é claro, pessoas, que vão começar a surgir coisas envolvendo vários outros jogos de terror que agora estão ficando na moda de novo, gosto muito. E aí, pessoas, aconteceu que acabaram surgindo algumas coisas meio esquisitas, né? Toda vez que quando pinta um jogo novo, pinta alguma coisa, é normal que o negócio espalhe e vai até a confins que a gente nem imagina o da onde veio, o da onde surgiu tal coisa. Então, pessoas, o que acontece? Killy Willy seria um novo tipo de Hug Wug. Enquanto a gente sabe que tem o Hug Wugzinho amarelo, tem o Hug Wugzinho vermelho, tem o verde, tem várias outras cores que nós vimos no capítulo 2, mas o principal é o Hug Wug azulão, onde ele está lá no começo segurando a chave para a gente poder continuar dentro da Playtime Company. Esse Hug Wug foi o mais impactante, é claro, porque ele é grandão pra caramba e ele está lá, né, fazendo aquela pose muito doida, mas mal sabíamos nós que ele era um bicho extremamente do atacado, fingindo que era uma estátua. Bom, vocês já sabem tudo isso, tem a grande perseguição no capítulo 1, é simplesmente incrível. E aí, pessoas, a gente veio no capítulo 2 e teve a menção de um outro tipo de Hug Wug, até bem importante. Ele já tinha falado algumas coisas no capítulo 1, seria um personagem secreto e é um Hug Wug rosa. E aí, as pessoas viram os arquivos e tudo mais, e aí a internet carinhosamente apelidou de Kissy Missy, onde seria a versão para meninas do Hug Wug. A gente encontra ela no capítulo 2 e ela estranhamente ajuda a gente, ela é uma pessoa do bem. Bom, pelo menos o que está ali ajudando a gente de alguma forma parece ser do bem, ou ainda tem algum vestígio, né, de humanidade dentro desse monstro, né, enorme, andando para cima da gente, que é a Kissy Missy. E ela é muito agradável, tem até voz e tudo mais, talvez ela venha até com mais coisa do capítulo 3. Mas eu estou preparando um vídeo sobre ela também, tem muita coisa para falar dela, e eu tenho que falar algumas outras coisas e tudo mais, né, por isso que eu vou deixar um vídeo de teoria dela, aqui é para falar do tal do Kitty Willie. Bom, pessoas, antes da gente falar também desse bicho, porque a galera falou, pô, beleza, tem os arquivos do jogo, um tal de Kissy Missy, né, essa coisa muito estranha, e aí as pessoas começaram a falar que existe também um tal de Kitty Willie. Pois é aquela coisa, né, Mommy, Daddy, parece que Poppy Playtime vai brincar com esse negócio de tudo terminar com I, né, meio que puxando para o Bendy, né, é até uma referenciazinha. Mas, falando para vocês que parece que a marketing da Playtime Company está só brincando com esses tipos de nome. E aí, pessoas, falaram que dentro dos arquivos do jogo tem um Huggy Wuggy preto, e ele muito provavelmente seria até o experimento 1006, o protótipo. Aquele lá daquela garra muito louca e tudo mais, seria uma das partes desse bicho que poderia vir atacar para a gente nos próximos capítulos. Ele seria o provável responsável, onde seria o protótipo do Huggy Wuggy praticamente perfeito. Uma máquina de matar, e também uma máquina muito inteligente para poder fazer as coisas, né, e poder ser ainda aquele bicho que é atacado, mas ele ainda consegue pensar e ter suas funções motoras, e também completamente controlado pelas pessoas da Playtime Company. Vou dar uma lida na descrição que as pessoas me mandaram aqui a respeito desse bicho. Se você se lembra da máquina Make a Friend, que é lá do capítulo 1, bem, eu acabei usando, né, para fazer alguns bonecos do Huggy Wuggy. Bem, um dia a Playtime Company decidiu fazer uma nova, né, uma nova coisa, uma nova campanha de marketing, e também um novo amigo, Silly Billy. Silly Billy, eu também já vou falar dele daqui a pouco. Silly Billy não era para ser aquela coisa do, como se fosse o elfo, ou aquele bichinho que fica só na prateleira. Era para ajudar também as crianças, né, a serem vigiadas de uma maneira mais fácil pelos seus pais, né, tipo, se a criança fizesse alguma coisa, o Silly Billy iria ajudar a detectar se a criança estava tudo bem. Mas a máquina acabou tendo um grave problema, e aí acabou saindo esse tipo de coisa. Totalmente errado. Os funcionários dali da loja e tudo mais riram de como acabaram ficando totalmente desfigurados dos bonecos que saíram daquela linha de fabricação. E aí ele ficou todo desfigurado, meio que parecendo um bicho todo retorcido. Silly Billy foi desenvolvido com a grande massa de emoções, vergonha, medo e raiva. E aí eles acabaram jogando tudo isso no incinerador com todos os outros bichos que foram rejeitados. E aí, dessa, vamos por assim, desses bichos, né, que foram rejeitados e acabaram fazendo no incinerador, algumas faíscas acabaram saindo das, como se fossem duas partes dos experimentos, da pele, do bicho e tudo mais. E aí acabaram fazendo como se fosse uma unificação entre essas peles que acabaram saindo no vento, ainda dentro do incinerador, quando terminou, né, do fogo consumir todos os bichos. E aí uma gosma começou a se formar dentre eles. E aí não saiu mais nada a não ser ódio e isso levou pra ficar cada vez mais atacado quanto mais bicho eles jogavam dentro do incinerador. E aí agora ele quer vingança dos funcionários. E ele quer tudo de volta porque ele seria um brinquedo pras crianças, mas ele acabou só sendo formado de ódio e rancor. Não existe mais Silly Billy, agora é Killy Willy. Foi aí que nasceu esse Hug Wug preto, onde os funcionários da Playtime Company acabaram incinerando o bicho e acabou formando um novo Hug Wug totalmente deformado das peças quebradas que vieram de outros Hug Wugs e até Kissy Misses e outros Hugs que a gente já viu, né, do capítulo 1 e capítulo 2. Muito bizarro! Tenho que falar pra vocês também do tal do Silly Billy. Silly Billy seria uma nova linha para crianças mais pequenas, sabe, criancinhas mesmo, maternal, aquela coisa toda, onde seria um Hug Wug menorzinho, talvez até justificaria aqueles Hug Wugs pequenos que vêm pelos buracos, e ele seria o Hug Wug para bebês e criancinhas, né, maternal. Ele acabou sendo feito de uma maneira totalmente diferente dos outros, mas acabou tendo defeitos, como vocês viram. Os defeitos vão desde chifres e vão desde a pele ser meio estragada e por isso que acabaram jogando no incinerador e aconteceu tudo o que aconteceu. Ainda mais porque parece que a linha de brinquedos também estava sendo feita em conjunto com os experimentos, né, parece que eles conseguiram fazer uma automação onde tem os bichos, né, aquelas coisas das pessoas ou crianças virando brinquedos, mas também temos aquela coisa de fazer tudo virar em massa e acaba colocando os brinquedos para eles serem a parte especial da Playtime Company, onde tem uma pessoa, uma alma, uma criança dentro do bicho. E aí faria, né, tudo o que a criança pedia e seria o melhor amigo da criança e não precisaria morrer nunca, né, ou seja jogado fora por conta desse corpo, né, que tem dentro do bicho e tudo mais, que ficaria perfeito por anos, décadas e até séculos se deixar. Mas, como vocês viram, deu tudo errado e surgiu o Killy Willy. E ele agora estaria solto dentro da Playtime Company procurando os outros funcionários ou pessoas que estiverem lá dentro de alguma forma, garimpando pedaços e tudo mais, garimpando partes, já que ele é como se fosse um grande montuado desses pedaços, né, das coisas que foram de outros Hugwugs sendo triturados e queimados, né, no incinerador. E agora ele tá indo atrás de outras peças pra ficar cada vez mais forte. E ele está indo atrás de vingança de todo mundo que fez aquilo lá com ele. Bom, pessoas, eu quero já falar pra vocês. A história é legal, muito do interessante, que nem eu mostrei pra vocês. Mas acontece o seguinte, eu tenho que já acabar um pouco a magia pra falar de verdade. Não existe esse negócio de Killy Willy e nem Silly Billy ou até Scary Larry. Nada desses bichos são de verdade, pessoas. Nada desses bichos estão dentro do jogo mesmo. A questão é que tem uma série de animação de um canal chamado Game Toons, onde ali eles fizeram várias coisas envolvendo o design de Pop Playtime para desenho 2D. Inclusive, tem até uma história, eu posso até reagir aqui no canal às origens do que seria o Killy Willy. Mas o mais interessante é que eles fizeram uma série tentando contar o que que poderia acontecer no capítulo 2, o que seria aquele bicho preto e tudo mais. Então, da grande teoria que esse canal acabou inventando, fez um novo bicho. Fez uma nova coisa chamada Killy Willy através do que eu falei pra vocês da linha de montagem que deu errada. Como a gente sabe que os caras pegaram a Kiss Missy e ela acabou virando algo importante, né? No capítulo 2, será que a gente pode ter alguma menção do Killy Willy? Tipo assim, já que a comunidade tá criando as coisas, do jeito que os caras de Pop Playtime tão vendo as coisas, talvez pode ser que ele venha a ser canônico de alguma forma. Pode ser que ele venha a existir, igual aconteceu com Bendy, Nick Machine e com a Alice Angel. Caso vocês não saibam, eu trouxe até algumas referências, né, da história da Alice Angel. E, pessoal, se vocês lembrarem lá no passado, a Alice Angel não era pra ser uma personagem importante no capítulo 3. Como o pessoal viu o capítulo 2 e viu essa nova personagem e com a dublagem e tudo mais, era só pra contar o quanto o Joey Drill era ruim e o quanto ele foi péssimo com uma das funcionárias, como ele era um cara que não ligava pra ninguém e acabava chutando elas de qualquer forma. E a galera acabou pirando tanto na Alice Angel que eles foram meio que obrigados a colocar pelo menos alguma coisa da Alice Angel, mas viram como que ela tava enorme, basicamente, tipo, tomou grandes proporções do jogo, o capítulo 3 e o 4 foi praticamente dela, mostrando que uma funcionária tentou dominar o estúdio inteiro e a história foi totalmente alterada junto com as teorias e a história do que iria acontecer no capítulo 2, o que o pessoal tava teorizando na época, no caso. E aqui, pessoas, parece que pode ser a grande chance também desse bicho virar realidade. Feito pelo canal Game Toons, foi ali que surgiu esses tipos novos de Hugwug, onde seriam novos tipos que seriam pra outros tipos de público, e aí, no meio desse negócio, acaba surgindo, não é um monstro, dos restos de outros bichos que foram descartados. A história é até um pouco interessante e a casa tá um pouco com a teoria de verdade do protótipo 1006, onde a gente ficou sabendo agora, no capítulo 2, que é um bicho que pega pedaços de outras coisas, sejam despertadores, pedaços robóticos, ou algum outro brinquedo, e principalmente agora, da Mommy Long Legs, que talvez vai se juntar às peças desse bicho que a gente ainda não sabe e talvez vai ver nos futuros capítulos. O mais interessante é que o cara, sem querer, acabou talvez acertando que seria o protótipo 1006, e talvez esse bicho possa vir a entrar no capítulo 3 ou no 4, ou ter uma referência dele de alguma forma nos próximos capítulos. Porque eu vou lá pra vocês, o que a galera me perguntou, o que é esse bicho, e a galera tava com tanta dúvida, achando se era real ou não, e teve até mod dele, teve coisas dele já aparecendo aqui e ali, então eu queria trazer pra vocês um resumão do que é esse bicho. Espero que vocês tenham gostado, pessoas, qualquer outra dúvida, qualquer outra coisa que vocês tenham visto por aí e que vocês acham interessante, a gente traz aqui no canal, envolvendo o Pop Playtime ou qualquer outro jogo. Muito obrigado, pessoas, deixa o gostei, se inscreva no canal, ativa o sino, pra vocês não perderem mais nada do que tá acontecendo aqui, são dois vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Muito obrigado, pessoas, por tudo, sempre me despeço de vocês e até a próxima.